You are now listening to the hottest producer with the hottest beast, you are on the edge of the menace Passamento melhor pro Wallace, intercepta essa bola, vem o Jabaquara, vem pra cima na velocidade, bem demais o Castellano pra recuperar Pedro Calvino fica com ela, Castellano tá por ali ainda, pisa na bola, bem demais o Castellano recuperou, lindo lance Vai ficando com a posse, é comecinho de jogo, olha o chute de long, de golaço Briebo, Rafael Previato, vem que entrar pro jogo, vem bala, cruzamento, bola na área, segundo gol de cabeça Gol, lembrando que são dois tempos de 40 E mais um lançamento, vem São Bernardo, lado direito, pode ser o quarto gol pra ficar ali brilhando na bola, desce a batida E vai embora a equipe do Mauá, vai tentar o contra-ataque, Pedro Dias, bem demais, bem demais o Gabriel Castellano, recupera Tá ali na marcação, o Castellano tá ali, o Pedro também, bem demais o Castellano, mais uma dele, mais uma do Castellano de novo De novo, ele tá ganhando todas pela direita ali Passa o Castellano de novo, tira de lá, acaba com a brincadeira Ria na marcação, tento passe, Gabriel Castellano na interceptação, vai saindo dali o camisa 13 Boa jogada do Castellano Limpa um, limpa dois Agora sim, só do Castellano, Pedro Dias, boa jogada Vem o Pedro, Castellano tenta recuperar, recupera Ganha bem demais o lateral Murilo Teixeira, mas foi nas costas mesmo assim Conseguiu ali a devolução, mas saiu curta também Raça ali, vão tacar Pelo lado, dominou, deu um golpe, pisou nela, fez o break Foi pro lado, foi pro outro, devolveu Pô lateral, lado direito, Caíce Silva, cruzamento, bala na área batida, defesa no B.A.C. Dias, domina bem com a canhota Abre no Gabriel, Castellano, cruzamento, Yuri de cabeça Fica com ela no camisa 11 Abre no Castellano, tem na frente dele o Menosi É o que ele faz, procura o Vazan agora Instagram como Anderson T com Calves Aquele Gonçalves sem cedilha E o T de Tatu Tudo junto, hein O Sobernatio saindo Aqui pelo lado direito Gabriel Castellano Vem pela direita Vai sobrar com o Castellano, ele acabou de entrar Tenta o cruzamento, bola perigosa Vai sobrar no Tiaguinho Bola pra dentro da área de bicicleta Tá atrás Tentativa do Luiz Acabou nem relando nela Gabriel com o Vinícius Bem demais o Vinícius R.A. Filmagens e edições esportivas Eternizando seus melhores momentos Tôs Tôs Obrigado.